Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 para comentar e analisar o empate do Santos contra o São Paulo na noite deste sábado na Vila Belmiro por 2x2, um jogo que o Santos teve pontos positivos e teve pontos negativos e por isso não deu aquela disparada na tabela, poderia ter ultrapassado o próprio São Paulo, ter chegado mais perto da liderança e esses pontos desperdiçados na Vila Belmiro vão fazer falta lá na frente, inclusive se alguém nutria a esperança da disputa pelo título fica mais difícil sonhar com primeiros lugares, até com o primeiro lugar desperdiçando tantos pontos assim em casa. Já vou explicar esta minha opinião, a gente fala em nome de Isatec Informática, também de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia e da Ótica Gabes que fica na Avenida Afonso Pena 180, perto do Canal 4 e da Praça Palmares em Santos, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde aos sábados das 10 às 3, nas redes sociais, arroba ótica Gabes o telefone é o 1333271557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Muito bem, eu acho que para começar, dizer que o resultado foi justo, apesar do Santos ter, ao meu ver, amassado o São Paulo no segundo tempo, mas amassou sem ter aquela efetividade, sem ter aquela condição de finalizar que aliás faltou em outras partidas. E aí o que acontece é que o Santos tem um jogador como o Marinho que está em uma fase espetacular, mas os outros jogadores que o elenco conta e que eram fazedores de gols, o Sanches por exemplo, era um meia que sempre chegava para marcar, o próprio Soteudo, eles não vivem uma boa fase. E os outros jogadores de frente, os dois centroavantes estão se recuperando da Covid, o Lucas Braga e o Arthur Gomes são jogadores para compor, para fechar taticamente ali, eles não têm essa coisa do faro de gol, então falta aí ao elenco do Santos alguns jogadores que tenham mais esse ímpeto, essa fome. E repito, o Soteudo e o Sanches numa fase não tão boa assim, então o ataque acaba não funcionando da forma como deveria. Por isso, apesar do domínio do Santos no segundo tempo, eu acho que o resultado foi justo. Poderia ter sido melhor, e aí é que eu vou entrar numa outra condição. O que a partida apresentou, ao meu ver, levou a esta opinião quanto à justiça. Mas se o Santos tivesse feito o que fez contra o Atlético Mineiro, e até mesmo contra o Flamengo, o Santos poderia ter vencido o jogo. O Santos poderia ter vencido o jogo. Eu não entendi, e o Cuca, dessa vez eu esperei a coletiva do Cuca para falar aqui, eu não entendi a escalação do sistema defensivo e do meio de campo do Santos. Ele reclamou na coletiva que tem sido obrigado a mudar o time constantemente, tem tido pouco tempo para treinar nessas mudanças. E aí, eu acho que justamente por não ter muito tempo para treinar, tem hora que é melhor fazer o arroz com feijão. Por exemplo, eu posto aqui na comunidade do canal sempre a escalação alguns minutos antes da partida. Neste sábado, inclusive, saiu meia hora antes do jogo. Normalmente saiu uma hora antes. E aí, a escalação vem assim, a distribuição tática da escalação que é enviada pela assessoria do Santos. João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, Alisson e Luan Pérez. Pituca, Sanches e Arthur Gomes, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteudo. Do jeito que a escalação vem, a impressão que você tem é que o Alisson vai ser colocado de novo como volante, o Luan Pérez na esquerda, o Pituca de volante. Até aí, o meio de campo parecia que, opa, bom, dá para ser esse meio de campo aí, né? Foi o que jogou a partida contra o Atlético. E a defesa, para acomodar o Alisson, você mexe na posição de um outro jogador. Quando a bola rolou, eu não entendi exatamente o que o Cuca quis fazer. E ele também não falou sobre isso na coletiva. Eu não sei se o Alisson era zagueiro, se o Alisson era volante, se o Luan Pérez era lateral esquerdo, se ele era quarto zagueiro, se o Pituca era volante, se o Pituca era lateral esquerdo. Eles foram trocando de posições. No começo do jogo, eu tive a impressão que ele abriu... Começou com três zagueiros, o Alisson como um terceiro zagueiro, o Luan Pérez saindo pela esquerda e o Pituca mais adiantado. Depois mudou, né? De novo, aí foi o Alisson para a volância, o Pituca para a lateral esquerda. Eu sei que aquele lado esquerdo do Santos ficou um buraco, ficou uma lambança. E complicou ainda mais, quando o jogador da categoria, e eu reconheço que ele é bom jogador, o Luan Pérez, comete o erro que ele cometeu numa saída de bola, né? Eu até vi uma foto, não sei quem foi que postou nas redes sociais, dizendo olha só, mas ele não tinha opção para dar passe. Tudo bem, não tinha opção para dar passe, mas ele se complicou com a bola sozinho, né? Na hora em que o jogador do São Paulo veio para cima dele. Não era para ter acontecido aquilo. Desse um bico na bola, jogasse para longe. E é engraçado como esses erros individuais, eles vêm se repetindo em relação ao elenco do Santos, porque a gente teve aquela sequência insólita do Alisson das partidas de dois pênaltis, com a mão na bola, duas expulsões. Aí o Luan Pérez é expulso, quando volta para o time faz um negócio desse. E é um pouco inexplicável essa condição dos jogadores. Enfim, depois a Alves Verde se recuperou, o Jobson na outra partida já tinha feito isso, e eu estou falando desde o tempo do Jesualdo, e desde o Campeonato Paulista, e desde antes da pandemia, que o Santos esse ano dá muito gol de presente para o adversário por conta de erros individuais. É claro que a gente sobe o sarrafo e exige dos jogadores, por exemplo, melhor toque de bola, melhor saída de jogo, da defesa para o ataque. Mas a gente está falando de um jogador, por exemplo, nesse caso, o Luan Pérez, outro dia foi o Felipe Jonathan, que errou uma jogada e deu um gol para o adversário, no jogo do Flamengo. São jogadores que têm uma condição técnica. Por exemplo, o do Alisson não dá para a gente exigir muito, em termos técnicos, bola no pé. Mas ele, por exemplo, não cometeu esse tipo de erro no jogo. Ele, repito, outro dia foi expulso, outro dia meteu a mão na bola. Mas são jogadores que têm recurso. Então eu não sei se ali está um excesso de confiança ou se foi uma falha daquelas que acontecem com todo mundo. Mas, repito, o Santos precisa diminuir esse tipo de gol tomado por erro individual dos seus jogadores. Porque aí não tem planificação tática que resista quando acontece esse tipo de situação. Muito bem. Aí o Santos tomou um a zero, o gol do Sara. não continuou jogando bem, mudou uma peça ou outra ali, tentou se ajeitar, mas o São Paulo continuou melhor. Achou um gol num escanteio com o Marquesson, que é um lateral que tem estatura, ele tem mais de 1,80m. E ele no Atlético Paranaense se destacava justamente por fazer muitos gols e não só de cabeça. Ele sempre chegou muito bem no ataque. Eu acho que isso cria até uma dor de cabeça positiva para o Cuca, porque ofensivamente o Santos ganha muito com o Marquesson. Defensivamente a gente tem o Pará aqui, e também pela experiência, que é um jogador que ali dá conta do recado. Eu não sei nem se não é o caso de se pensar seriamente naquela situação que é discutida por muita gente. Marquesson na direita, Pará na esquerda, como o Pará já jogou de lateral esquerda antes que alguém pegue no meu pé. Outro dia eu falei isso aqui, os caras pegaram no meu pé, eles não lembram que quando o Pará veio para o Santos, ele veio de lateral esquerda, mesmo sendo destro, mas até aí o Marcelo Veiga jogou no Santos, de lateral esquerda era destro, enfim, vários outros. O Marcos Adriano também era destro, jogava na esquerda. E colocar o Felipe Jonathan no meio. Mas não vai contratar? Não sei. Não sei. Por quê? O negócio do Mateuzinho esfriou. O negócio do Tassiano eu não sei se anda, porque também é muito dinheiro. O Laércio estava vendo o jogo na Vila. O Laércio e o Elias estão na boca do gol. E o outro é o Robinho. Mas meia-meia mesmo, o Santos tem o Sanches. e está investindo talvez aí no Lucas Lourenço, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E seria uma hipótese a se pensar, o Felipe Jonathan no meio compondo ali com o Pituca e um outro jogador, o próprio Sanches, ou talvez o Elias, não sei. É preciso que se pense aí nessas alternativas para o futuro. Voltando ao jogo, que eu não posso também aqui perder o direcionamento, o Santos empatou com o Madson e depois tomou um gol de novo, porque o Pituca, lá deslocado pela esquerda, quebrando um galho, foi entortado pelo jogador de São Paulo, a bola foi colocada na área, o jogador não foi marcado, o Sarra de novo, o Luan Pérez foi no setor dele, passou a bola na frente dele e o São Paulo fez 2x1. Fomos ao intervalo, o Santos não fez um bom primeiro tempo e o Pituca, ao meu ver, consertou o equívoco dele na primeira etapa. Ele voltou sem o Arthur Gomes e sem o Marcos Leonardo. Acho até que os dois foram prejudicados pelo jeito que o time jogou, pela forma como o time estava armado, principalmente o Marcos Leonardo. O centroavante no Santos, ultimamente, tem tido muita dificuldade para finalizar, a bola chega sempre muito truncada, e ainda mais agora que o time procura naturalmente o Marinho e antes procurava o Soteudo, precisa procurar o cara que joga ali no comando de ataque. Então o menino estreou num clássico, digamos assim, jogou só 45 minutos, mas ele não pegou na bola. E aí o Pituca voltou com o Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, um zagueiro para fazer a lateral, para não descer, para ficar ali, compor, fechar o setor, estancar a sangria do ataque do São Paulo por aquele setor, dar mais segurança para o Luan Pérez e deixar solto o Madison. Porque quando você tem um lateral que não desce, tipo um zagueiro improvisado ali, o outro você pode despencar para o ataque, porque você consegue fazer os três zagueiros, você ainda tinha o Alisson e o Pituca no meio de campo. Então se aproveita o potencial ofensivo de um lateral que desce muito, o caso do Madison. E ainda por cima, ao tirar o Arthur Gomes e o Marcos Leonardo, ele ainda colocou o Lucas Lourenço, que era um jogador que surgiu junto com o Rodrigo, que quase saiu do clube, que teve o contrato renovado e que entrou muito bem na partida. Ele não foi excepcional, mas ele arriscou um chute de fora da área, que ele estava com o corpo desequilibrado ali, fora do prumo para finalizar. Mas ele meteu bola, voltou para marcar, deu dinamismo ao meio de campo. Algo que o Santos não tinha com o Sanches, que depois também foi substituído pelo Marinho. Então, quando eu disse, perdão, em alguns vídeos anteriores, que o fato de usar os meninos pode ser importante para que o Cuca ganhe opções, conquiste opções, crie opções para o restante da temporada, isso era um negócio que a gente tinha que levar muito a sério. E aconteceu agora de novo, ou seja, o Santos já conta, além do João Paulo, que aliás, abre parênteses, talvez tenha sido o jogo mais inseguro dele, e ainda bem que o Santos não perdeu, ele não cometeu falhas, mas eu achei, pela primeira vez, não sei se foi o peso do clássico, o João Paulo um pouco inseguro, mas não tiro os méritos das atuações dele. o Santos hoje conta com o Wagner Leonardo, o Santos hoje conta com o Wagner Leonardo, o cara jogou, a gente sabe o que ele pode fazer, o Santos conta com o Alex, o Santos conta com o Ivonei, o Santos conta com o Caio Jorge, ainda não conta com o Thaílson, talvez não conte 100% com o Arthur Gomes, porque ele tem toda essa coisa com a torcida e tal, mas agora deu para perceber que conta com o Lucas Lourenço, sim, ainda não conta com o Sandri, porque também não teve, mas todos esses jogadores que eu citei, você conta com eles para compor o elenco em qualquer partida que seja, o Santos tem esses jogadores para utilizar, porém, é o que eu digo, precisa ter jogadores que dêem um molho a esse time e que ajudem o Marinho a resolver, e aí quando sai o Sanches e entra o Marinho, ele começa, ele começa, minha voz hoje está indo para o brejo, porque a gente ficou nervoso aqui, na hora do jogo, ele começa a criar um salseiro na defesa do São Paulo, toma a porrada do Hernanes, toma outra na frente da área e dispara aquele Exo-7, no modo Fausto Fawcett, o Exo-7 calcinha da música, e o Catia Flávio, deu o Exo-7 e o mini-míssel, o goleiro ajudou, deu aquela colaborada lá, o Thiago Volpe, mas até aí, meu amigo, o Marinho também soltou aquele míssel venenoso, aquele mini-míssel com aquela cobra desenhada na ponta, parece aqueles mísseis dos caças F-16, uma cobra desenhada ali, cheia de veneno no início do Marinho, e ele empatou o jogo. Eu acho que foi um resultado justo, o Santos depois do segundo tempo tentou mais, terminou com 55% de posse de bola, e o São Paulo, que é um time que tem esta característica, de ter a posse de bola com 45% de posse, o São Paulo finalizou um pouco mais que o Santos, mas no primeiro tempo essa diferença era muito maior, e o Santos equilibrou essa condição das finalizações, perdeu chance, aquela bola principalmente do Sanches de cabeça, enfim, foram lances que o Santos criou, e repito, só não foi melhor, porque o próprio Kuka na coletiva disse, não deu para usar o Marinho desde o começo, porque ele sentiu um desconforto no adutor, e aí a explicação do Kuka na coletiva também foi a seguinte, nós somos líderes do nosso grupo da Libertadores, o jogo de terça-feira é um jogo fundamental para você classificar, e você não contar com o Marinho neste jogo, seria um negócio terrível, se a defesa do Santos não tivesse cometido os erros que cometeu, em parte por culpa do próprio Kuka, talvez nem tivesse havido a necessidade do Marinho entrar, mas ele precisou para salvar o resultado, não foi o ideal, o Santos perdeu a chance de dar uma encostada, como eu disse no começo do vídeo lá na frente, mas pelo menos somou mais um ponto, não perdeu para a moral do time não ser derrotado, num clássico dentro de casa, o Santos ainda não ganhou o clássico, mas pelo menos não perdeu em casa de novo, psicologicamente é importante, porque senão o peso para a terça-feira seria muito maior, em termos de cobrança, então dos males o menor, o Santos buscou o empate, poderia ter vencido, se em uma ou outra circunstância as coisas não fossem como foram, em termos de escalação, enfim, em termos de tomada de decisão de alguns jogadores dentro da partida, não estou triste, não estou revoltado, quer dizer, não estou revoltado, não estou pistola, a gente fica um pouco chateado pelo resultado, mas é preciso entender o momento, tanto é que o Cuca falou que neste domingo já tem reapresentação, já tem a retomada dos trabalhos, na segunda-feira o único treino mais forte que ele vai fazer, porque joga na terça pela Libertadores, um jogo que a gente ainda não sabe se vai assistir, estou esperando a diretoria do Santos dar uma resposta aí, para quem não entendeu ainda o que está acontecendo, o Santos tem um contrato com a Comebol, alguns jogos foram repassados para a Fox, outros para o Facebook que transmite, e alguns eram do pacote do Sport TV, o Grupo Globo saiu da Libertadores, a Libertadores está indo para o SBT, na TV aberta, e este pacote de TV fechado não tem dono, estão dizendo até que a CNN poderia transmitir, não sei se a CNN vai anunciar nesta segunda-feira, no domingo, a transmissão desses jogos, eu tenho dito que a Comebol não pode deixar o torcedor do Santos a ver navios, literalmente aqui no Porto de Santos, em relação a essa partida, o jogo vai passar para o Paraguai, vai passar para toda a América Latina, o que a gente vai ter que fazer? Botar um bombril na antena, direcionar por satélite para pegar uma TV do Paraguai, para ver o jogo? Meio difícil isso, um negócio meio complexo, mas enfim, eu espero que haja uma resolução, ou na pior das hipóteses, que se libere a partida para ser transmitida regionalmente aqui para a Baixada Santista, ou pela Santos TV, aí o sinal, aí não sei se pela Santos TV, pelo fato de ser internet, não sei se tem como bloquear pelo YouTube, a transmissão para outros países, enfim, é um negócio meio complexo, mas precisava ser feito alguma coisa, esse jogo passar para todos, para o torcedor do Santos em todo o Brasil, vamos aguardar. Produtor do tempo, hoje falei muito, 18 minutos, muito bem, então, dito isso, Santos empatou 2x2, terça tem Olímpia, no final de semana, acho que é no sábado, é o Botafogo no Rio, vai sair para pegar um adversário que andou dando trabalho para outras equipes aí no Campeonato Brasileiro, e depois o Santos já viaja para jogar no Equador, pela Libertadores, então a questão da maratona de jogos vai ser muito forte, e por isso que o Cuca na coletiva também cobrou a diretoria, não cobrou, mas falou que é preciso resolver o problema na FIFA logo, ele quer uma solução para o problema na FIFA, para que ele possa usar o Elias, para que ele possa usar o Laércio, e principalmente usar o Robinho, porque ele tem dito aqui, na cidade, aos quatro cantos, que está só esperando o Santos se resolver para acertar, eu já ouvi de gente da diretoria que até já está acertado, já tem um entendimento praticamente de 99% em relação à parte salarial, então é só uma questão de tempo, o tempo que o Santos não pode perder, até porque o Robinho está jogando futebol, está treinando, mas não é o treino de jogo, não é o treino técnico, tático, coletivo, é diferente, quanto mais tempo você demora, mais tempo você não conta com este jogador, que precisa se recondicionar, porque é um veterano, precisa contar com ele 100%, porque se não nós estamos em setembro, demorar mais, botar o Robinho em campo que é em novembro, difícil, né? Vamos aguardar, fechando este vídeo do Canal 10 então, agradecendo a Ótica Gabes, que eu já citei no começo do vídeo, também a Isatec Informática, que fica na Avenida Senador Feijó 686, no Blue Office, Sala 1820, aqui em Santos, Isatec Informática, que tem o seu site, isatecinformatica.com.br, e o telefone é o 1330 20 1877, está também nas redes sociais, deixe o seu computador pronto, seu notebook, faça aquele conserto, aquele reparo, então faça o upgrade na sua máquina, fale com o Rafa, tá certo? competência e qualidade no trabalho da Isatec Informática. Com a gente também, Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani, nos telefones 1399 7040 944, e 1399 782 7308, conheça o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Muito bem, neste domingo, vamos dar uma descansada nas ideias, porém, se houver necessidade, voltamos em edição extraordinária, no Canal 10 a qualquer instante, segunda-feira tem o Esporte em Destaque, já no modo, análise ainda do jogo deste sábado, mas já com a perspectiva, para terça-feira, na segunda-noite tem pré-jogo para Santos e Olímpia, enfim, e se tiver alguma novidade, a gente sobe, um vídeo diferente, que nem neste sábado, subi também aquele vídeo que eu extraí, de um bruto enviado pela Santos TV, aquela conversa do Cuca com os meninos, mostrando como o clima é diferente, e até eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, o São Paulo, que eu defendi pelo trabalho técnico realizado, mas as informações que sempre vão surgindo, dão conta de que ele era um sujeito muito difícil de lidar, e aí eu vou eximir de responsabilidade aqui também, porque já cheguei a dar uma criticada, pelo não posicionamento em relação ao uso do João Paulo lá atrás, ao Arzul, o preparador de goleiro do Santos, que eu estranhava isso, porque ele é muito elogiado por todos, talvez seja o mais competente, integrante da comissão técnica do Santos, e aí surgiu esta semana a notícia de que o Arzul falava para o São Paulo coisas a respeito do Everson, e o São Paulo não queria ouvir o Arzul sobre o Everson, ainda bem que o Everson se foi, e o João Paulo hoje pode jogar, enfim, o mal estar que houve lá no passado entre o Arzul e o São Paulo, então para quem achava que o Everson era intocável, eu sempre falo, o Cueva não põe na conta do São Paulo, põe na conta do Pérez, mas o Everson pode colocar na conta do São Paulo, e sim, foi ele que inventou esse goleiro do Santos, ainda bem que limpou um pouco a barra dele, ao pedir a contratação para o Atlético Mineiro, pagando aí 5 milhões de reais, são 6, 5 são do Santos, 1 milhão é do Ceará, o Santos já se livrou dele, mas que fique aqui o registro desta nossa nota de solidariedade ao Arzul, neste momento e pelo que ele passou lá atrás. Tá certo meus caros, fechando assim este vídeo do canal 10, agradeço a todos pela audiência, peço a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, curta este nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, nos encontramos em breve, mais uma vez aqui no canal 10, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.